Nesta segunda, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, veio ao Espírito Santo para participar da cerimônia simbólica no Palácio Anchieta, em Vitória, que marcou o início do acolhimento dos profissionais do Mais Médicos no Estado. Em seu discurso, Nízia deu boas-vindas aos iniciantes, falou sobre os desafios na sociedade e reforçou palavras de compromisso e amizade. Temos grandes desafios na sociedade hoje. A pandemia foi um desafio que enfrentamos, mas continuaremos a ter que nos preparar para possíveis emergências em saúde. Temos que fortalecer a democracia, reduzir as desigualdades sociais do nosso país, que é outro grande negócio do nosso governo. E faremos isso bem se fizermos com democracia, com compromisso e com responsabilidade. A ministra destacou ainda sobre a importância da retomada do programa. É um programa que visa o provimento de médicos, mas ele é, sobretudo, um programa de formação, de educação, na atenção básica, na atenção primária à saúde, visando fortalecer a estratégia da saúde da família e, portanto, um cuidado desde a base para todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Essa é a filosofia do programa Mais Médicos, que agora também vem fortalecido na perspectiva de dar incentivo aos médicos para uma maior permanência ao programa. Segundo o Ministério da Saúde, a retomada do programa Mais Médicos vai garantir acesso à atenção primária para mais de 96 milhões de brasileiros, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade social. A expectativa é que até o final do ano, aproximadamente 500 profissionais atuem no Espírito Santo através do programa. Esses profissionais que foram selecionados no primeiro edital após a retomada do programa têm habilitação para exercício da medicina no exterior e devem passar por um curso antes de iniciar a atuação nas unidades básicas de saúde. A grande maioria dos médicos selecionados para o Estado de Espírito Santo são formados no Brasil ou já revalidados. No entanto, também temos profissionais com autorização para exercício da medicina em outros países que ainda não revalidaram, que também participam do programa. Nós, com essas atualizações, tivemos uma ampla adesão de profissionais formados no Brasil, especialmente ainda incrementando a capacidade de recrutamento no litoral e no sudeste. Ainda persistimos com dificuldade de recrutar profissionais com registro no Brasil para áreas indígenas, para territórios mais remotos do país e consideramos que o recrutamento de profissionais médicos com registro no exterior continua sendo necessário para o nosso país. Os que são formados no Brasil se apresentam diretamente e já iniciam a especialização e os que são formados no exterior e que ainda não revalidaram fazem um curso de um mês de duração onde eles são avaliados e recebem uma atualização de saúde pública, das principais práticas de atenção primária no Brasil. A cerimônia contou ainda com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. Segundo ele, a iniciativa vai permitir um maior fortalecimento da atenção primária, ajudando assim a dar mais fluxo nos atendimentos da população. Nossa expectativa é que esses profissionais contratados, treinados, sejam resolutivos, você consegue resolver boa parte dos problemas de saúde lá na unidade de saúde. Se eu for um médico que não, se for um profissional que não seja resolutivo, isso joga o problema para frente, mas a nossa expectativa é que essas formações nós estamos fazendo, seja através dos mais médicos, seja através do ICEP, que é o nosso programa também de formação de profissionais para a saúde da família. A gente consiga ter profissionais que gostem de fato da atenção primária e que sejam resolutivos. Isso ajuda a reduzir a fila de consultas de exames. A Isabela, médica atuante do programa desde 2018, reforçou sobre a importância da atenção primária à saúde. O programa é de fundamental importância para o desenvolvimento da atenção básica no Brasil. Então, quando você amplia a quantidade de profissionais na atenção básica, a gente consegue garantir ao nosso paciente uma saúde de qualidade. E isso diminui o nível de internação, a quantidade de internação, a quantidade de leitos ocupados no Estado, o custo final da saúde e melhora a qualidade de vida, que é o que a gente, como médico, quer para o nosso paciente. A gente prefere prevenir.